Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago e nesse vídeo vou estar trazendo 3 counters para cada Brawler. Tanto pra você focar, quanto pra você evitar nas partidas, beleza? Ou então se você estiver jogando Liga Estelar, pra você escolher e, né, calterar os seus adversários, beleza? Então vamos começar então com a Shelly. Cara, a Shelly precisa se aproximar dos seus adversários, tá? Então Brawlers que controlem bastante a área ou ataquem de longe, calteram demais ela, beleza? Mas os principais são o Stu, Corvo e Ems. Cara, começando pelo Stu, ele ataca e se ela for perto dele, ele simplesmente foge com o Super, ou seja, não tem nada que ela possa fazer. Mesma coisa que o Corvo, ele ataca de longe, ele pokeia com o veneno dele e ele deixa ela lenta, ou seja, facilitando para os adversários acertarem ela. E a Ems, ela controla demais a área. Mesmo que a Shelly chegue perto dela, ela simplesmente usa o acessório, empurra a Shelly pra longe e acabou. Nita. A Nita, ela depende demais do seu urso. Então Brawlers que destrói o urso muito fácil, cara, e que atacam mais de um adversário, ou seja, atacam o urso e ela, calteram demais. Mas os principais são Carl, Griff e Amber. O Carl, ele ataca muito de longe, cara. Então, tipo assim, é só você focar no Maneta e ficar atacando ela de longe que, cara, ela não consegue fazer nada com você. Fora também que ela colocou o urso, você consegue destruir ele muito fácil com a sua picareta e você ainda ataca ela, ou seja, melhor ainda. E você tem o seu Super, então, acabou-se pros dois. O Griff, ele dá muito dano de perto, então se o Maneta for pra cima de você, vai pra cima dela e acaba com ela, ok? Fora também que você tem o seu Super que dá dano em área, ou seja, ela jogou o urso, você usa o Super e ataca ela. Mano, você vai pegar no urso, vai pegar nela, você vai destruir o urso e depois destruir ela e acabou. Não tem muito que a Nita faça. Mesma coisa que a Amber, ela ataca em vários adversários com seus fogos e ela tem o Super dela que ataca vários adversários e fica queimando. Ou seja, ela dá muito dano e destrói a Nita, ok? Colt, cara, o Colt, ele é muito ruim de longe, então Brawlers que tem uma boa habilidade boa, que conseguem se aproximar dele, são os principais scouters dele. Mas, bom, Del, Mortis e Spike são muito bons contra o Colt, porque o Del, cara, ele consegue se aproximar muito fácil dele. Mesmo sem ele ficar atacando, né, ele consegue o Super dele automaticamente. Então, ele usa o Super no Colt, não tem nada que o Colt consiga fazer, nada. Não usar um acessório pra estunar, pra fugir, nada. Então, o Del luta nele e mata ele. Mesma coisa que o Mortis. Se o Mortis dá o dash pra ele, acabou, não tem muito que o Colt consiga fazer, tá? E o Spike, cara, o Spike, ele é muito bom de longe, na média distância e de perto, tá? E o Colt, ele é só bom na longa distância, tá? Só que o Spike tem o espinho dele, né, que fica recoscheteando pra lá e pra cá, o que é muito chato. E tem o Cacto dele que protege ele. Então, se ele tá com pouca vida, ele usa o Cacto, vai pra trás, se cura, e aí ele consegue avançar pro Colt. Tipo, é muito chato. O Bull, cara, ele precisa se aproximar dos adversários, tá? Tanto avançando normal, quanto usando seu Super. E, bom, Brawlers que dão muito dano de perto, tá? Ou então, Brawlers que controlam, cara, são counters direto do Bull, beleza? Como, por exemplo, a Shelly, a Ames e o Gale. Cara, a Shelly, se o Bull for nela, ela destrói ele. Então, ele vai querer evitar a Shelly, mas você que tá de Shelly, você vai querer focar no Bull, ok? E Ames, ela controla demais a área. Mesmo que ele use o Super pra avançar nela, ela simplesmente usa o acessório e dá um chega pra lá nele e acaba com ele. E o Gale, cara, o Gale é o ataque que deixa lento, é o Super que empurra, é o acessório. O Gale, ele é counter direto do Bull, beleza? A Jessie, cara, Brawlers que dão muito dano e que conseguem destruir tanto ela quanto a Torreta muito rápido são os que cautelam ela, ok? Então, os principais são a Piper, o Grom e o Leon. Cara, a Piper, ela dá muito dano com o seu tiro teleguiado. Fora também que num X1 de Sniper, você não vai querer usar uma Jessie contra uma Piper, né? Até porque, se você tomar um tiro, é só um teleguiado e aí acaba com você. Fora também que você jogou a Torreta, pode levar dois tirinhos, adeus Torreta, tá? E o Grom, cara, não só o Grom, mas o Grom, o Barley, o Dyna, né? Até o Tick e o Sprout, né? Eles conseguem destruir facilmente a Torreta porque eles atacam nas paredes, né? Através das paredes. Então, acabou. Ela coloca a Torreta ali, eles vão ali atrás da parede, atacam por cima e destruem a Torreta. GG. E o Leon, cara, ele ataca de longe, ele ataca de perto, ele é muito bom de longe e de perto. Ele fica invisível, entendeu? Então, impossibilitando a Torreta da Jessie. E aí, quando ele surge, ele mata a Jessie e depois mata a Torreta e acabou. O Broke, cara, é a mesma coisa que o Colt, tá? Só que o Broke, ele tem o acessório dele. Mas, mesmo assim, é dificultante, tá? Brawlers que tem muita mobilidade, que conseguem fugir dos foguetes dele, são Brawlers que vão alterar ele. Como, por exemplo, Max, Darren e Mortis. Cara, a Max, ela tem muita velocidade. Muita velocidade. Com super ou sem super, tá? Ela tem o acessório dela. Ou seja, o Broke não consegue fazer nada, porque ele atira um foguete até o foguete chegar nela. Ela já foi lá pro lado, bem longe dele, tá? E mesmo que ele atire pra um lado e pro outro, ela ainda consegue usar o acessório, fugir ou super. Então, a Max, ela contera demais o Broke, beleza? O Darren consegue avançar nele. Ah, Thiago, mas o Broke tem o pulo. Sim. Só que ele só tem três acessórios por partida. Já o Darren tem o super infinito. É só ele saber usar, saber jogar e saber carregar o super. Então, acabou-se. O Mortis, bom, ele tem o dash dele e o dash dele é infinito. Então, mesmo que o Broke use o pulo, o Mortis dá um dash, ele pulou. Aí, o Mortis vai dar o dash de novo e aí ele não vai ter mais o pulo. Então, acabou. O Dynamike, bom. O Dynamike e Brawlers que tem muita velocidade ganham direto do Dynamike, tá? Mortis, Bibi e Stu, cara. Esses Brawlers que alteram demais o Dyna, porque o Dyna vai atacar eles e não vai conseguir acertar, porque simplesmente eles vão fugir. Simples. As bombas do Dyna demoram pra explodir. E até explodir, né? Não Mortis, uma Bibi, não Stu, até uma Max mesmo, eles simplesmente vão pro lado e acabou, entendeu? Se ele usar bombona, eles conseguem fugir, tá? A Bibi, ela é muito rápida, ela consegue desviar. O Stu, ele dá o dash dele e o Mortis também. Então, acabou, cara. Fora que de perto, esses três aí, eles destroem o Dyna e o Dyna não consegue fazer nada. O Bo, cara, Brawlers que também tem muita mobilidade, que consegue desativar as minas dele muito rápido, cara, são muito fortes e também que consegue desviar bastante do estilo dele pra esquerda, ok? Então, Max, Carl e Colette. Cara, a Max, ela tem muita velocidade. Ele colocou as minas ali, a Max vai ali, usa o Super e desativa todas elas. Acabou. Ou então, se ela for cair numa mina, né? Por acidente, ela usa o acessório dela, vai pra longe, a mina estoura e mesmo que pegar nela, não vai dar dano nenhum, tá? Mesma coisa que o Carl. O Carl tem o Super dele, ou seja, ele colocou as minas ali, o Carl vai, passa por cima de todas elas, desativa todas elas. Ou então, se caiu na surpresa, né? No susto, ativa o acessório e vai pra longe. Acabou-se. E a Colette, ela usa o Super dela. Ela vai, as minas explodem e aí ela volta, tá? E ela é muito boa para desativar também e de perto, na média distância, eles três ganham do bom. Tic. Bom, o Tic, ele é muito bom de longe, mas de perto, cara, ele é muito ruim, tá? Então, Brawlers que tenham muito dano de perto, que conseguem puxar ele ou ir até ele, ganham demais do Tic, tá? Então, Eugênio, Feng e Sam. Cara, esses Brawlers, eles são muito fortes, eles ganham do Tic, por quê? O Eugênio, ele fica pokeando o Tic, né? Fica farmando o Super. Conseguiu o Super? Não importa se o Tic tá atrás de uma parede. O Eugênio vai lá e puxa ele, acabou, tá? Mesmo que ele tenha cabeça, ou até antes dele ter a cabeça, o Eugênio consegue puxar e ir pra trás e atacar ele. Não tem o que ele faça, tá? O Feng, ele tem um acessório dele que estuna. Até o Tic usar a cabeça ou acessório, ele estuna o Tic, ou seja, ele dá o Super, estuna e já dá um chute e acabou o Tic. E o Sam, cara, ele dá muito dano, ele tem muita mobilidade, então é só ele usar as garras dele pra frente e ir correndo na tua direção que tu não consegue fazer nada. Mesmo que tu use a cabeça, o Sam se cura ainda por cima, então não tem muito que você faça e ele consegue te puxar ainda com a garra. Então, acabou, não tem o que você faça. O 8-Bit, cara, o 8-Bit ele depende muito da torreta dele e Braus que consegue destruir a torreta dele e atacar ele ao mesmo tempo, são Braus que dominam ele, tá? Belly, Danamike e Squeak. Cara, a Belly vai atacar ele, aí o tirinho dela vai pra torreta, vai pra ele, vai pra torreta e acabou, tá? Ou então ela ataca a torreta, vai pra ele e volta, então é muito chato esse tiro dela, ok? O Danamike, bom, ele ataca através das paredes, né? Então, mesmo que ele coloque a torreta atrás de uma parede, o Dana vai lá, ataca e destrói. Mesma coisa que o Squeak, as minas que explodem do Squeak são muito amplas, tá? Então ele jogou a torreta ali, o Squeak vai lá e destrói na extrema facilidade. Ems, a Ems, cara, ela é muito boa pra controlar a área, só que de perto ela é muito ruim. Então Braus que conseguem tanto fugir do ataque dela e avançar ao mesmo tempo, são muito bons, tá? Como por exemplo, Mortis, Stu e Corvo. Cara, o Mortis, ele é counter direto, mesmo que ela use empurrão, ela não consegue fazer nada, tá? Porque o Mortis vai nela, ela empurra o Mortis, o Mortis foge, depois volta de novo, tá? E ela só tem três usos, enquanto que o Mortis tem dash infinito. Então, acabou. O Stu, né, o ataque dele já é longe o suficiente pra pegar nela. E se ela atacar ele, ele simplesmente usa o dash, tanto pra cima dela, quanto pra longe dela, tá? Então, não vai ter muito o que ela faça. E o Corvo, é a mesma coisa, ele fica pokeando ela com veneno e deixa ela lenta. Fora também que ele pula em cima dela, né? Só que no caso, você vai pular do lado, tá? Não pula em cima dela, porque aí ela vai usar o acessório. Então, pula um pouquinho do lado dela, pra que aí ela se apavore e acione o acessório. Aí você vai pra cima dela, ok? E o Stu, o Brawlers que dão dano em área, tá? Ou então tem um alcance bem longo, que ele não consiga desviar mesmo tendo dash, tá? Que no caso, né, do Corvo, da Lola e do Poco. Cara, o Corvo, o ataque dele até que é bem amplo e é mais longe que o Stu. Fora também que ele deixa o Stu lento, facilitando pra ele acertar o Stu. Então, isso vai ser muito bom, né? Não só ele, mas também os adversários. E é só ficar fora do alcance dele que ele não consegue o super, não consegue dar dash. A Lola, cara, o alcance dela, ela é muito boa, tá? É muito longe e junto com a Lolinha dela, né? O Ego dela, do lado dela, o alcance dela fica mais amplo, tá? Então, o Stu não consegue fugir. E o Poco, o alcance dele é muito grande e muito amplo, né? Então, mesmo que o Stu vá pro lado tentando fugir, não vai dar certo, porque, né, a amplitude do Poco vai pegar nele. E se você assistiu até aqui, é sinal que você gostou. Então, deixa seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Essa é a parte 1. Na parte 2, eu vou falar do raro e do super raro. Depois, dos épicos, dos místicos e lendários. Então, é muito importante que você esteja inscrito pra não perder esses vídeos, beleza? Lembrando que o YouTube não tá recomendando, então, né, se inscreve aí, beleza? Então, esse foi o vídeo e fui!